. Yo, what up Gcap? Como é que é? Então, como é que é tudo? Informa? Não te escondo, mano. Então, estás aí de volta na Tuga? Ya, mano, eu vim aqui... Já cheguei há poucos dias, estás a ver? E estou... Vim aqui montar o meu estúdio e ver se lanço a minha cena, estás a ver? Então, conta lá a história de que tens trazido o teu estúdio diretamente de OK para a Tuga. Como é que imaginas? O carro estava tão cheio, tão cheio, tão cheio que... É pá, que nem dava a olhar para o espelho. Não dava para ver nada. Nada só assim. Trouxeste tudo? Tudo. Então, o estúdio que tinhas em Inglaterra... Trouxe tudo para aqui, pronto para montar. Estou só à procura de spot. E... E vamos trabalhar, não é? Então, o pessoal da Amadoras com a Dona Central tem... Vamos embora. Trabalhar. Amadoras com a Dona Central, do norte e sul do país, vamos embora trabalhar. Novidades aí para o pessoal? Novidades? É pá... Como já sabem, já acabei o meu ao que chama-se Harry Jones, que em calão em inglês quer dizer heroína, está a ver? Que hip-hop é como se fosse a minha heroína, a minha droga, está a ver? Vai generalizando, estou a preparar a minha cena, já está pronta. Estou aqui com o resto do pessoal a preparar a minha... Mas se tiveste um bom tempo fora... Tive um bom tempo parado. Parado entre aspas. Mas fora, sabe dizer, um bom tempo fora de Portugal, certo? Sim, tive para aí uns nove anos em Inglaterra. Mas de qualquer maneira, estive parado em termos de não lançar nada cá para fora. Mas estive sempre com o estúdio lá aberto, sempre a trabalhar. E agora que tenho mais tempo, obviamente que as cenas já estão mais ou menos fixe. Vim aqui para a Tuga mesmo, para a gente avançar com esta cena. Porque o hip-hop aqui está muitíssimo melhor. Um aspecto que... Comparado ao hip-hop daquele tempo, da nove anos atrás, está muito melhor. Está muito mais bem organizado. O pessoal já está a conseguir ter aquele respeito perante... Generalizando... Diante dos olhos da... Do Zeco Vim, está a perceber? Ya. Basicamente é isso. Estamos cá para trabalhar. Então este ano podemos contar aí com o Gcap. Em força. O panorama do hip-hop nacional. Fresh. What up? Esquadrão central, vocês já sabem. Para vocês vêem aqui. Aliás, pessoal! Tchau. Tchau. E paws bom?